Tirol Tirol Digete terapia na quebrada toda Com verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vamo começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com maluco E o pai dela na mão neurose achando que eu era do córre Sem saber que eu tava vindo só com as mãos Fava de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco, cê é louco Boca é teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Chups Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Chups Digete terapia na quebrada toda Com verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurose achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as mãos Fava de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco Cê é louco, porque é teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde e paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Chups Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Chups Próximos 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 Obrigado.